Todos os dias, abra os olhos e lembre-se imediatamente que a coisa mais importante da sua vida é sentir-se bem. Quando você se sente bem, quando você acredita que o melhor está chegando, quando você abre os olhos e escolhe intencionalmente pensar positivo, a lei da atração começa a trabalhar em seu favor. Desperte com energia positiva e na frequência do bem, fazendo este poderoso exercício. Para começar, feche os olhos. Deixe seu corpo na posição mais confortável. Perceba como seu corpo se sente ao acordar esta manhã. Direcione sua consciência para dentro de você. Respire profundamente. Sinta como a respiração te nutre. Aprecie cada gole de ar enquanto deixa o seu corpo relaxar ainda mais. Seu único papel agora é relaxar enquanto aproveita a energia positiva que invade o seu corpo, através dos seguintes decretos. Hoje eu começo o meu dia, com a mais elevada vibração. Eu estou disponível para elevar a minha vibração. Hoje eu começo o meu dia, procurando motivos para celebrar a minha vida. Hoje eu começo o meu dia, dando boas-vindas à alegria em minha vida. Hoje eu encontro oportunidades para sorrir e me sentir bem. Eu estou feliz hoje, e sei que essa felicidade se multiplicará conforme as horas passarem. Hoje eu começo o meu dia com inspiração. Hoje eu começo o meu dia com inspiração. por minha vida, por minha história, pelo que eu construí até aqui. Hoje eu começo o meu dia irradiando energia positiva. Hoje eu começo o meu dia, observando apenas o que faz bem, o que pode produzir felicidade e realização pessoal. Hoje eu começo o meu dia com determinação, seguindo os meus sonhos. Hoje eu começo o meu dia com pensamentos positivos e uma vibração igualmente positiva. O meu corpo e a minha mente estão cheios de confiança e coragem para seguir em frente e ser feliz. Hoje é um dia incrível. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje está cheio de potencial. Hoje eu me permito ser feliz. Hoje eu digo sim à vida. Aquilo em que eu me concentro se expande em minha vida. Hoje eu decido me concentrar na possibilidade de ser, fazer ou ter tudo o que eu quiser. Hoje eu começo o meu dia alinhando a minha vida com a minha verdade autêntica. Hoje eu começo o meu dia com pensamentos positivos e energia positiva. Quanto melhor eu me sinto, mais o meu corpo se torna um imã para milagres. Hoje eu começo o meu dia com otimismo e confiança. 2º Cadê? A minha vibração aumenta a energia de todos ao meu redor. 3º Cadê? 2º Cadê? 3º Cadê? Eu sou uma máquina vibratória de alta energia. O Universo tem grandes planos para mim. Eu tenho fé no Universo. Eu sei que o Universo me protege e apoia os meus desejos. Hoje eu começo o meu dia deixando ir o que não serve. Eu deixo de lado a dúvida e me rendo ao amor próprio. Eu libero toda a necessidade de ser perfeito. A perfeição consiste em ser feliz e me sentir bem, do jeito que eu posso, aqui e agora. O Universo está sempre me ouvindo. Hoje eu começo o meu dia com a mais alta vibração de amor, saúde e bem-estar. Hoje eu começo o meu dia com a mais alta vibração de prosperidade, riqueza e abundância. Hoje eu começo o meu dia com a mais alta vibração de sorte e caminhos abertos. Hoje eu primeiro conduzimos. Hoje eu uso na corrente do bem-estar. Hoje eu faço o que me inspira. Hoje eu ajo de acordo com os meus instintos. Hoje eu escolho conscientemente a felicidade Eu sou um ímã de alegria Eu sou um ímã de energias positivas Hoje eu começo o meu dia com a certeza de que algo incrível está prestes a acontecer Este momento marca o início de um novo dia milagroso Um dia cheio de energia positiva e potencial ilimitado de felicidade Hoje você acredita que muitas bênçãos te aguardam Que neste dia tudo o que você deseja vai aparecer para você Ao acordar, você reconhece que esta manhã marca o início de um novo dia perfeito Que hoje você fez a escolha pela felicidade Você escolhe acreditar que este dia Marca o início de algo incrível em sua vida Sua mudança começa hoje Porque você confia Você se entrega E deixa acontecer Hoje você tem certeza de que muito amor e muitas bênçãos estão por vir em sua jornada Hoje você confia plenamente Que há um fluxo de energia positiva Fluindo para dentro da sua vida Você merece essa vibração E você deixa que ela te conduza para os caminhos certos Hoje você escolhe o amor A alegria A saúde e o bem-estar Hoje você escolhe se conectar Com a mais alta vibração da abundância e da prosperidade Há um fluxo de bondade Fluindo em sua direção E você mal pode esperar para receber as bênçãos Que este dia está preparando Este dia É um presente especial Este dia de positividade e alegria É seu por direito Você se conecta à energia da sorte E você se abre a olhar apenas o lado bom da vida Nesta manhã Você agradece o sentimento E a sensação de saber que você também é um bonito presente para o mundo Você é especial Você é espetacular Você é incrível E você merece o melhor Suas bênçãos estão à sua frente hoje Você merece este dia perfeito Que o universo está preparando Neste dia perfeito Você escolhe apenas ver o amor Sentir o amor E aproveitar o amor Neste dia perfeito Você carrega um coração aberto E cheio de expectativa positiva Seu coração Está cheio de amor E gratidão Seu coração É um imã de boas energias De boas vibrações Você sente gratidão aqui e agora Por sua respiração Seu corpo E seu coração Você agradece e aprecia Tudo funcionando perfeitamente Você tem gratidão por tudo o que já existe em sua vida E por tudo o que está chegando Você levará essa gratidão ao longo do dia de hoje Se abrindo a experimentar mais e mais fatos Pessoas e circunstâncias Para apreciar e valorizar Este é um dia feliz E cheio de positividade Agora simplesmente Abra os olhos E dê um sorriso Se este exercício Fez você se sentir bem Volte aqui todas as manhãs E desperte com positividade Se você quiser ter acesso A outras técnicas Para programar o seu dia Despertar na vibração positiva Que manifesta Dinheiro, saúde, amor e felicidade Você precisa conhecer o método alfa O nosso treinamento mental Da lei da atração Saiba mais Clicando no primeiro link Da descrição deste vídeo Ou indo direto ao nosso site www.leidaatração.tv Se você gostou do exercício de hoje Por favor, clique no like Deixe um gostei Se você quer ser avisado Sempre que a gente trouxer Um exercício da lei da atração Como esse Então é importante Que você se inscreva No nosso canal E ative todas as notificações Com a lei da atração Você pode ser, fazer ou ter Tudo aquilo que você quiser E até a próxima